A decisão foi divulgada pela diretoria da equipe na tarde desta terça-feira através de uma nota publicada nas redes oficiais do Marreco. João Carlos Barbosa, o Banana, comandou a equipe por dois anos. Foram 111 jogos com 42 vitórias, 19 empates e 50 derrotas. O clube agradeceu o profissionalismo, o caráter e a dedicação de Banana durante o período em que ele esteve à frente da equipe. A equipe não vem num bom momento e em alguns aspectos a gente precisa desenvolver uma outra mentalidade para a gente poder seguir forte em busca dos nossos objetivos. E a direção, nesse sentido, entendeu que havia uma necessidade dessa mudança, pensando no bem maior que se chama Marreco Esporte Clube. E nesse sentido a gente entendeu que a hora também era agora, não teríamos mais tempo para promover outras mudanças. Assumiu os trabalhos o técnico Marcelo Batista, o Tielo, que trabalhava como treinador do Sub-20. Na manhã desta quarta-feira a equipe já treinou, comandada pelo novo técnico no Ginásio Arrudão. Um treinador muito experiente também, eleito o melhor treinador nas categorias Sub-20 em 2023, campeão Paranaense Sub-20. Então o Tielo já conhece o elenco, já está no clube também há um ano. Então a transição é mais fácil nesse momento e esperamos realmente que ele possa trazer, principalmente agora, essa mudança. E para frente vamos ver aí o que realmente vai acontecer. Nesta temporada o Marreco Futsal disputa ouro em que é líder do campeonato com 19 pontos em 9 jogos. E a Liga Nacional de Futsal em que ocupa a 16ª colocação com 17 pontos em 15 jogos. Para este início de trabalho, o novo técnico já tem uma missão importante aqui no Ginásio Arrudão. Enfrentar o Pato no Clássico das Penas na próxima terça-feira pelo Paranaense de Futsal. Primeiramente temos o Praia Clube pela Liga Nacional, um jogo decisivo para nós também neste sábado. E terça-feira o maior clássico do Brasil, o Marreco e Pato, um grande jogo. A expectativa de um enorme público aí, as duas principais equipes do estado. E temos certeza aí que o torcedor que vai acompanhar vai ficar muito feliz aí com o desenrolar de mais esse grande clássico aí que mexe com as duas cidades, com todo o estado do Paraná. Obrigado. Obrigado. Obrigado.